É, galera, começar a dar o capricho aqui na banana, velho. Fala, cambada! Olha eu aqui, velho. Rapaz, esse último dia só fiz vídeo no carro, né? Aí quebra firma, né, gente? Mas não, mas não, mas não. O canal é pra isso mesmo, velho. O canal é de motovlog, tá ligado? Mas a gente faz vídeo de várias coisas. Vídeo de carro, vídeo de moto, de bicicleta, vídeo solidário. É, meu amigo. O negócio aí tá trazendo uns momentos bacanas aí na nossa vida, né, bicho? Então é isso, galera. Espera mais um videozinho aí hoje, faz um tempinho. Tava com saudade da banana, velho. Hoje eu vou cuidar da banana, bicho. Porque eu tava só de carro, esse dia a bichinha tava parado. O bichinha tá suja, velho. Tá suja, 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 suja. Aí que eu vou fazer. Eu vou parar ali no Lava Jato dos meus parceiros. Aqui de São Félix, Lava Jato do Tatu. Ai, gente, vocês nunca viram essa arrumação? Aí o tio aí... Banha o Tatu. É Tatu? Peba. Não vai ir na barriga dele. É nada. É uma fêmea. É o peito macho. E vou dar aquela... Aquele grau, né, na bichinha, né, velho? Mas, antes de tudo, não se esqueça. Arrocha o dedo no like. Se inscreve no canal. E tamo junto pra vocês não perderem nada, tá beleza? Quando eu falo, arrosta o dedo no like, é pra vocês apertarem o dedinho nesse joinha que tem aí embaixo aqui, entendeu? Custa nada. Então, vou fazer assim. Vou parar o vídeo. Pausa. Pronto. O vídeo tá parado agora. Então, já dá pra você. Rapidinho, desce aí. Aperta o dedo aí no like. Eu vou esperar um pouquinho pra você apertar. Já? Já foi? Responde, meu filho. Responde aí, meu filho. Já deu o like? Já? Já posso liberar o vídeo? Olha, não me engana. Pode? Então tá, beleza. Vamos voltar aqui. Pois é. Então, vou passar aqui agora aqui. Pra dar um grado à banana, velho. Vou dar uma lavada nela. Cuidado da bichinha, né, cara? Porque não adianta nada, cara. A gente ter um meio de transporte. Seja qual for. Uma bicicleta, uma moto, um carro, um caminhão, um ônibus, um trem. Um jato, um sei lá, um helicóptero. Não importa qual teu meio de transporte. Se é a pé. Se é a pé, tem que tomar banho pra ficar limpinho, né? Então. Mesmo jeito. Então não adianta nada a gente ter um transporte e não cuidar, né, bicho? Cara, a gente tem que cuidar, velho. Tem que lavar. Tem que lubrificar. Tem que fazer todas essas... Esses paranauês aí. Então vou entrar bem aqui. O lavar já tá bem aqui, velho. Vou entrar bem. Vou vir aqui dar uma lavada aqui. Entrando aqui na nossa primeira rua aqui, galera. No quilômetro 1. São Félix. É na segunda esquina à esquerda. Bora ver se a gente acha alguém aqui, né? Que tá cedo pra caraca, velho. Eu vim sem falar pra eles que eu já vim, sacas? E não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Mas... Como tem que lavar, né, velho? Eu vou bem ligar pra eles aqui, velho. Tá o número ali. Eu vou ligar agora. Acordar logo eles. É, galera. Começar a dar o capricho aqui na banana, velho. Já chegou aí. Agora, cuidado da bichinha, né, velho? Ó, o brother aí que vai cuidar da banana aí, ó. Cuidar não. O cara vai lavar, velho. Ó, amigo. Capricha na banana, hein, velho? Já manda um salve pros teus amigos aí que ficam aqui no Lava Jato. Galera, dá o grau. A gente vai ser já. A máquina, dá o grau. É, tá tudo ali, velho. Vamos lá, vamos lá. Capai, com certeza. Ele vai ao rosa aí, galera. Ele vai ao rosa aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.